Fala galera, nesse vídeo você vai ver todas as principais notícias do Drops de Jogos sobre a aprovação do marco legal dos games na Câmara dos Deputados, a principal notícia da semana e a melhor cobertura que a gente tem feito por aqui. Não esquece de deixar o seu dedo no like aqui, de compartilhar nas suas redes sociais ao máximo que você puder, é muito importante porque a gente vai ler, a gente vai abordar, a gente não vai deixar nada passar em termos de informações aqui de tudo o que aconteceu ali na Câmara dos Deputados na aprovação do marco legal dos games na Câmara, tá gente? Já foi aprovado pelo Senado e agora vai para a sanção presidencial, onde eu afirmo aqui, cravo aqui porque conversei com uma senadora do PT e com pessoas nos bastidores, o presidente Lula deve aprovar o marco legal sem nenhum veto. Vamos ler primeiro a reportagem principal aqui. Urgente, marco legal dos games é aprovado na íntegra na Câmara dos Deputados, notícia de 9 de abril de 2024, quase que o marco legal teve alterações. Marco legal dos games, o PL 2796 entrou em regime de urgência na terça-feira, dia 9 de abril de 2024, na Câmara dos Deputados, projeto de autoria do Kim Cataguiri foi aprovado na íntegra e sem alterações. O texto substitutivo do Senado foi aceito na Câmara e pode ser lido lá no Drops de Jogos. Mas houve, mas houve, queridos, é importante a gente falar aqui um problema sério no relatório final. Nós linkamos todos os documentos para vocês lerem lá no Drops e para não faltar nenhuma informação. O projeto de autoria do deputado Kim Cataguiri do União Brasil recebeu um relatório, porque ele tinha sido relator quando o projeto saiu da Câmara e foi misteriosamente quando entraram os Fantasy Games, ele recebeu um relatório do deputado Darcy de Matos do PSD, mantendo os jogos de Fantasy, as apostas disfarçadas fora do PL. No entanto, surgiram alguns problemas com a redação final. Na conclusão do voto, o relator afirmou o seguinte, ante o exposto no âmbito das Comissões de Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, somos pela aprovação do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 2.796 de 2021, com a ressalva de que seu artigo 15, inciso 3º e do artigo 16, incisos 2, 3 e 4, aos quais somos pela rejeição. Pela Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas do substitutivo do Senado do projeto de lei número 2.796 de 2021 e no mérito pela sua aprovação, com a ressalva de que seu artigo 15, inciso 3º e o artigo 16, incisos 2, 3 e 4, os quais somos pela sua rejeição. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei 2796 que teve como relatora no Senado a senadora Leila Barros, que fez o trabalho em 20 de setembro de 2023 de ouvir o setor de games que estava gritando ali na casa legislativa que os fantasy games disfarçados de apostas esportivas estavam tentando se infiltrar dentro do marco legal dos games. Então é importante dizer isso, é importantíssimo dizer isso, que o substitutivo da Leila é o que salvou o projeto numa ação coletiva envolvendo vários senadores como o senador Flávio Arnes, o Randolfo Rodrigues, o Jacques Wagner e a própria Tereza Leitão. Comissão de Cultura e Tecnologia rejeitou os seguintes trechos do substitutivo no artigo 15 e 16. Não serão exigidas as profissões previstas no artigo 7º, inciso 1º, qualificação especial ou licença do Estado para o exercício da profissão. Observados a legislação trabalhista e os direitos das crianças e dos adolescentes, os adolescentes serão incentivados às profissões previstas no artigo 7º, inciso 1º, com vistas à programação e ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. O poder público poderá estabelecer incentivos para a criação de espaços formativos voltados à formação de recursos humanos especializados para o setor de jogos eletrônicos. A Comissão de Finanças e Tributação manteve essa mesma rejeição e isso aqui foi ruim, gente, principalmente nesse inciso 4. É um retrocesso que o Darcy de Matos quase tentou passar ali no finalzinho e vocês vão ver a cobertura do Overloader aqui nesse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, que o Caio Teixeira traz outras informações, mas assim, tentou-se ainda fazer uma interferência externa para não haver uma legislação brasileira que beneficiasse uma indústria doméstica. A gente tem que ficar atentos a isso. O cenário de desenvolvimento de jogos nacional tem uma importância estratégica. A rejeição desses artigos e seus incisos representaria um retrocesso nos avanços das políticas de incentivo para crianças e adolescentes endossados pelo Instituto Alana. O restante do substitutivo elaborado pela senadora Leila Barros, no entanto, seria mantido. Fontes do Drop de Jogos acreditaram que esses trechos seriam mantidos sem cair, ou seja, essas mudanças que eu falei para vocês aí em cima, que seriam retrocesso para crianças, iam cair, não iam se manter, não iam ser aprovados. No final, passou o texto original. Então, passou o substitutivo da senadora Leila Barros, entendeu, gente? Tudo que eu li até agora do Darcy de Matos, desconsidera. Teve acordo entre Câmara e Senado. Eu estou falando bastante de política aqui porque esse assunto é muito político, gente, mas é um assunto político que afeta diretamente as pessoas que desenvolvem jogos no Brasil. Então, é muito importante que você assista, que você compartilhe ao máximo. Não tem análise ideológica aqui, gente. É uma análise pragmática. É um relatório técnico que foi feito por gente de diversas ideologias e que, por incrível que pareça, eu acho que ele foi ruim na tramitação desse PL. Eu acho que o Kim Kataguiri foi omisso, mas nessa reta final ele foi impecável. Ele cumpriu o acordo que foi firmado no Senado no meio de uma confusão de infiltração de apostas e foi mantido um relatório que foi elaborado tecnicamente. Até gente de extrema direita como o Eduardo Girão ajudou na confecção desse relatório, tá, gente? É muito importante deixar isso claro, que foi uma coalizão maior até, mas teve participação de gente da esquerda, tá, gente? Eu vou mostrar isso pra vocês aqui em outros artigos e em mais informações que a gente vai tratar aqui com vocês, meus queridos e minhas queridas. Não esquecendo, curtam, compartilhem o vídeo, porque aqui a gente vai ler texto, vamos abordar todos os principais assuntos. E por que, gente? Por que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar o marco legal dos games sem vetos? Artigo que eu escrevi. Ministros do governo acompanharam o PL 2796 de perto, ou seja, tivemos o Fernando Haddad acompanhando de perto e a ministra Margarete Menezes com seu excelente secretariado também acompanhando de perto, além de líderes das casas legislativas do governo. Então, muita gente acompanhou a aprovação desse projeto que é muito importante. Vamos continuar aqui a leitura. Por Pedro Zambarda, editor-chefe do Drops de Jogos, o marco legal dos games, o PL 2796, na forma do texto substitutivo da senadora Leila Barros, do PDT, foi aprovado no Senado e na Câmara Federal. A proposta de regulação do setor de videogames do Brasil, sobretudo para desenvolvedores de jogos, irá agora para sanção presidencial. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, poderá sancionar o texto com ou sem vetos. De acordo com o próprio Congresso, o veto é a discordância do presidente com determinado projeto de lei aprovado pelas casas legislativas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, previsto na Constituição Federal, no artigo 66 e seus parágrafos, como o regramento interno do Regimento Comum, o RCCN, artigos 104 e 106-D da resolução número 1 do Congresso Nacional de 1970. Esse veto pode ser político quando a matéria é considerada contrária ao interesse público ou jurídico, se entendida como inconstitucional, ou por ambos os motivos na inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Veto presidencial quanto à abrangência pode ser total ou parcial, sendo que este último caso deve recair sobre o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, artigo 66, inciso 1º ou 2º da Constituição Federal. Ou seja, as palavras ou períodos não são passíveis de veto do presidente Lula. No entanto, pelo que o Drops de Jogos apurou, Lula deve aprovar o PL 2796 sem nenhum veto ao texto, desenvolvido em conjunto com associações regionais de games e outras entidades. O que diz uma senadora? A senadora Tereza Leitão, do PT, concedeu uma entrevista exclusiva ao Drops de Jogos sobre o marco legal dos games, o PL 2796 de março de 2024. O que ela disse sobre Lula? Segue. Acredito que o presidente Lula aprovará sem vetos, vou dar uma vista final no PL quando o processo finalizar. Tem muitos pontos que foram debatidos em sua transição. Tem muitos pontos que dialogam com o setor da educação, um setor que o presidente tem dado uma atenção muito especial. E há pontos do marco legal dos games que olham para o futuro. Esses instrumentos de inovação são muito bem-vindos. Sabemos que podem estar até no setor público. Eles precisam ser implementadas, precisam ser estimuladas. É o mundo em que estamos vivendo o dos games. E se a gente não interage com esse mundo, se a gente não regula esse mundo, vira uma terra de ninguém. Estamos vendo isso nas redes sociais, na inteligência artificial. A União Europeia fez uma grande regulamentação agora. Participei de um congresso com vários países presentes no Uruguai no ano passado. E isso foi muito alertado. Quando você vai regular algum setor, uma boa parte é para corrigir vícios. Coibir o que está errado. Se você acompanha o surgimento de algo novo, tecnológico, se for regulado, você faz o que é importante para o momento. Não se deve esperar que algo estoure para se corrigir regulando. Estou esperançosa de que Lula vai sancionar sem vetos, valorizando o processo de articulação e de negociação. O que dizem outras fontes? O Drops de Jogos e a Rede Progressista de Games, a RPG, estão conversando com fontes que preferem manter o seu anonimato em Brasília e no entorno do presidente da República. Todos estão otimistas a respeito de como Lula receberá o PL. Seus ministros acompanharam a tramitação com atenção, principalmente o Ministério da Cultura de Margarete Menezes e da Fazenda de Fernando Haddad. E aí a fotinho do Lula aqui da agência France Press. Meus caras, minhas caras, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando para não faltar absolutamente nada, meus queridos, minhas queridas. Vamos então aqui para esse próximo texto que é muito importante para a gente entender a importância do Marco Legal e que me envolve, tá, gente? Envolve a Rede Progressista de Games, que o Drops de Jogos orgulhosamente faz parte não esquecendo. Likes, mandem pics, tem o nosso pics aí também nos comentários e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Não é uma live, é um vídeo gravado, mas eu quero que esse vídeo chegue ao máximo, sobretudo aquelas pessoas que falam que o PL do Marco Legal dos Games é do Kim, não é de deputado nenhum, o Kim mexeu muito pouco nessa reta final, mas facilitou pelo menos para que o melhor projeto fosse ser aprovado. Foi um marco feito coletivamente e se alguém tem que ter levar os créditos, são as associações regionais de games e os acadêmicos que desmentiram as mentiras das empresas de apostas. Se fosse depender do meio político, a gente estava ralado, estava ferrado, porque os caras, infelizmente, no Congresso estão se vendendo por coisas que são absurdas, dá para ver inclusive pelo PL das bets. Propostas boas para os desenvolvedores no Marco Legal dos Games e estavam na cartilha Lula Play. Ideias boas vão adiante. Tem a fotinha histórica aí do Stuckert, que eu tirei lá, estava eu, a Erika Caramelo e o pessoal que fazia a parte da rede. Uma mensagem circulou nos grupos da Abra Games, ela dizia o seguinte, resumo das coisas boas do Marco Legal. Definição de jogos como software e audiovisual simultaneamente, que na específico de games, MEI para freelancer de games, definição de atividades profissionais de games, importação de dev kit facilitada, diminuição de imposto para importação de equipamento para game dev, estímulo à formação de novos talentos, regulamento ou uso de jogos para fins terapêuticos e educacionais, evita proibições ou burocracias desnecessárias, mas protege crianças e adolescentes, fundos para pesquisa, desenvolvimento e inovação em jogos via instrumentos como a lei da informática, lei Rouanet agora no artigo mais vantajoso, isso aqui é meio vago, mas tudo bem, até 6% de todo o imposto de renda para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas podem ser isentos se investidos na produção de games, com 100% de isenção, entrada na lei do audiovisual, redução de 70% do imposto devido sobre as remessas ao exterior relacionadas à exploração ou licenciamento de jogos, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de jogos brasileiros independentes, determina regras e melhora a proteção de propriedade intelectual para jogos com a categoria específica do INPI. A maioria desses pontos presentes no marco legal dos games estão na cartilha Lula Play, elaborada pela rede progressista de games, a RPG em 2022, e entregue ao presidente da república na campanha eleitoral. Vamos ponto a ponto, a definição de jogos como software e audiovisual simultaneamente e o quinais específico para games. Na página 19, no eixo de formação e emprego, criar categoria de quinais específicos para os integrantes da indústria, que hoje se enquadram como produtor cultural ou desenvolvedor de software, em sua maioria para facilitar a criação de incentivos e políticas públicas direcionadas, bem como a análise do impacto dessas políticas implantadas, a atuação das associações do setor e censos futuros. Também para facilitar a migração de empresas atuantes no setor para esses novos quinais, reduzindo sensivelmente os custos e facilitando seu mapeamento. Na página 25 da cartilha, no eixo de soberania digital, criar mecanismos para que parte da arrecadação dos jogos digitais seja destinado ao fundo setorial audiovisual e estabelecer as regras para reinvestimento na produção nacional por empresas internacionais atuantes no Brasil. MEI para freelancer de games, na página 12 da presente cartilha, no entanto, propõe o fortalecimento do mercado nacional e não apenas a entrada de investimentos estrangeiros, visto que há uma grande concentração em poucos agentes. De acordo com a já citada pesquisa Abra Games, 39% dos respondentes não faturaram mais do que o teto do MEI, R$ 81 mil ao ano e 65% não faturaram mais do que o teto das microempresas de até R$ 360 mil por ano. Definição de atividades profissionais de games. Tudo que eu estou falando é o que estava nesse texto que circulou na Abra e o que estava na cartilha Lula Play que foi entregue ao presidente da república em 2022. É isso que eu estou dizendo claramente aqui. Nas páginas 17 e 18, processo de criação de jogos digitais inclui diferentes áreas técnicas e culturais como sonorização, roteiro, artes visuais, game design e programação. Todas as suas áreas têm especializações. Aí o trecho do texto que circulou. Importação de dev kit facilitada, diminuição de imposto para importação de equipamento para game dev. Nas páginas 26 e 27 do eixo indústria, desoneração da carga tributária para hardware, protótipos, kit de desenvolvimento, jogos internacionais e produtos afins, possibilitando às empresas desenvolvedoras acesso à inovação, pesquisa e desenvolvimento e tecnologias emergentes. Este trabalho deve ser feito entre Ministério da Economia e Receita Federal para um entendimento unilateral da natureza destes equipamentos e ter a sua entrada facilitada nos portos e aeroportos pela fiscalização e o estímulo à formação de novos talentos. Na página 18, a maior parte dos cursos de jogos no Brasil são de formação tecnológica e 99% deles são do setor privado. Esta formação é focada na maior parte das propostas ou a um viés mais generalista ou operacional em diferentes áreas de desenvolvimento de jogos e na formação rápida para o mercado. A formação, portanto, fica restrita e com pouca participação pública. Além disso, o panorama brasileiro atual evoluiu e precisa de um perfil mais estratégico que pode ser atendido por uma ampliação na oferta de bacharelados. Por isso, a indústria ainda encontra dificuldades no preenchimento das vagas que exigem a maior capacitação técnica de acordo com as demandas atuais do setor. E aí outro trecho desse texto que circulou. Regulamenta o uso de jogos para fins terapêuticos e educacionais. Não tem na cartilha fins terapêuticos, mas educacionais tem sim. Na página 22 do eixo de inclusão e diversidade, promover a aproximação entre indústria e instituições educacionais públicas via parcerias público-privadas ou outros instrumentos cabíveis. Evita proibições ou burocracias desnecessárias, mas protege crianças e adolescentes. Na página 25 do eixo de soberania digital, rever e unificar tratados internacionais de exportação, de serviços, desburocratização da área e facilitando o recebimento de dividendos no país. A pauta de crianças veio do Instituto Alana, especializado no tema e envolvido nos debates. Aí tem os trechos finais. Fundos para pesquisa, desenvolvimento e inovação em jogos via instrumentos da lei da informática, como a Lei Rouanet, agora no artigo mais vantajoso, entrada da lei audiovisual e determina regras e melhora da proteção de propriedade intelectual para jogos com categoria específica no INPI. Na página 23, no eixo de inclusão e diversidade, estimular a pesquisa acadêmica e de mercado para a criação de produtos mais inclusivos, impactando em outros setores como saúde, economia, minas e energia e etc. Os demais pontos elencados não estão explícitos na cartilha, uma vez que ela não aborda propriedade intelectual e nem leis específicas, sendo elaborada coletivamente numa linguagem mais generalista. As ideias na versão substitutiva do PL2796, no entanto, estão bem alinhadas às propostas da RPG. A cartilha Lula Play não criou essas propostas, elas são demandas de décadas da cena brasileira de games, mas há um fluxo de ideias que migrou de uma carta no programa do governo Lula para o PL2796, que não abordava esses pontos em sua gênese em 2021. Então é isso, né gente? Para quem falou que a fotinho não servia para nada, serviu. O Marco Legal dos Games saiu com muitas ideias da Rede Progressista de Games, tá bom, queridos? E é importante que não foi só o Kim Kataguiri que se destacou, a deputada Maria do Rosário fez um comentário muito importante. O que disse a deputada Maria do Rosário na aprovação do Marco Legal dos Games, olha que interessante. Quero deixar registrado a importância de ter aprovação nesta noite, deste Marco Legal altamente contemporâneo, algo muito importante para o mundo. Vamos ler juntos aqui. Ontem, no plenário da Câmara dos Deputados, Maria do Rosário fez uma pontuação importante no momento da aprovação da íntegra do texto do Marco Legal dos Games, o PL2796, na casa. Ela fez algumas considerações sobre o relator da matéria, Darcy de Matos. Ela foi muito elegante com o Darcy de Matos, na verdade, né? Falou que ele cumpriu o acordo ali, mas vocês viram no Drops de Jogos que a história não foi bem essa. Vamos ver juntos aqui. E aí ela disse o seguinte. Bem, presidente Arthur Lira, eu quero deixar registrado também a importância de ter aprovação nesta noite, deste Marco Legal altamente contemporâneo, algo muito importante para o mundo. Quando falamos em jogos eletrônicos, estamos falando de desenvolvimento de ciência, tecnologia de ponta. Estamos falando em economia e cultura, estamos falando em uma juventude toda, estamos falando em todas as idades. Falo também que o relator Darcy de Matos, do PSD, foi sensível ao pedido que fizemos e os desenvolvedores de jogos, as empresas que trabalham e colocam mercados de jogos, terão com essa lei a responsabilidade e o cuidado com as crianças, contra toda forma de negligência, sem incentivo à violência e à sexualização. exploração. Exploração e violência de todo tipo não combina com a cultura, não combina com os jogos. Eu quero cumprimentar o relator e o debate que fizemos. Fala da Maria está no minuto que eu coloquei em cima. Próxima de Lula, Maria do Rosário é pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Relator de Darcy de Matos, teve alguns problemas que foram superados. O Drops de Jogos relatou em uma reportagem, meus queridos, minhas queridas. E sobre esse problema com o Darcy de Matos, como eu falei nesse vídeo, eu vou falar de tudo que envolveu essa aprovação. O Caio Teixeira lá do podcast Overloader, ele fez algumas considerações interessantes aí lendo a minha matéria. Eu quero fazer tipo um react. Vamos ver o vídeo do Caio e vamos dar crédito também, que ele fez o trabalho dele de apuração também. Magro Metal. Olá, 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 olá. Seguinte, começar diferente hoje, porque eu quero começar com uma boa notícia. Olha aí, é uma boa notícia, é uma boa notícia legal, que eu acho que a gente já pode dar início aos nossos trabalhos aqui, se não tem nenhum problema com o meu áudio, não tem nenhum problema com a imagem. Vamos seguir aqui em frente. Bora que bora? Vamos lá, deixa eu puxar, puxar direitinho aqui. Olha lá, tá abrindo. Ih, vamos lá. A boa notícia de hoje, diretamente do Drops de Jogos, Marco Legal dos Games é aprovado na íntegra na Câmara. Não sei se vocês escutaram o nosso podcast especial, eu não lembro agora qual que foi, foi o Mothership, eu não lembro exatamente qual o número, se alguém conseguir pesquisar aí rapidinho e depois me... Bom podcast, inclusive. Pra eu poder falar. A gente gravou um podcast super legal, entrevistando o Márcio Filho, que é presidente da Ring, que tá super envolvido nessa parte do Marco Legal dos Games. E agora no dia 9, dois dias atrás, no dia 9, ele... Ele... Foi aprovado o Marco Legal dos Games na íntegra na Câmara, né? Pegando as informações aqui do Drops de Jogos, do Pedro Zambarda, não tem muito segredo, tá? Tudo que eles queriam que acontecesse com essa PL, né? A PL 2796. Passou pela Câmara, foi aprovado e agora segue pra sanção presidencial. Bastidores aqui, porque eu fui checar com fontes. É isso aí. Fui checar com fontes pra entender exatamente, porque assim... Uma coisa que eu tenho pra falar, só desse trecho aqui que o Caio falou, e é bem importante, gente. Uma dos maiores orgulhos que eu tenho. Depois que a gente passou a cobrir esse assunto com mais seriedade, e não tô rogando os louros só pra mim, não. Tem muita gente fazendo artigos muito bons. Agradecer a galera do DNM, que se tocaram na importância dessa pauta. E aí foram fazer as suas apurações particulares, que não precisam concordar necessariamente com o meu texto. Acho que talvez o Caio aí tenha usado o meu texto como base, mas ótimo, foi atrás. E aí trouxe até uma coisa que eu suspeitava, talvez, mas assim, ele colocou em termos muito interessantes. Ele falou isso aqui, vamos ouvir juntos. Aqui na matéria do Drops de Jogos, tinha essa parte de problema no relatório, aparentemente tinha algumas versões que estavam conflitantes e que talvez poderiam ser problema e tal. E eu fui chegar com as minhas fontes e... Na real, o que aparentemente aconteceu foi... O... O... O deputado Darcy de Matos, do PSD, recebeu o relatório e levantou possíveis problemas. Só que... Olha que coisa bizarra. Ele levantou possíveis problemas no texto do Marco Legal dos Games, sabe por quê? Sabe por quê? Agentes de fora do Brasil que estavam pressionando esse Marco Legal pra mudar principalmente a questão de... Vocês entenderam a gravidade, gente? Voltando a um ponto. O Marco Legal, ele estabelece algumas regras pras distribuidoras de jogos pra elas obedecerem a classificação etária aqui no Brasil. E aí, uma galera lá de fora não gostou muito desse papo, sacou? Porque eles vão ter que se adequar à justiça brasileira. De maneira mais rígida, né? Porque hoje já tem, mas de maneira mais rígida. E aí, essa galera de fora começou a pressionar pra que o relatório... O relatório não, né? O texto fosse alterado. E aí, o deputado Darcy de Matos, do PSD, alterou de fato o que tava sendo pedido por agentes terceiros de fora. Tentaram tirar os trechos que eu falei pra vocês. É em off essa parte. Mas saibam que isso tava acontecendo. Que mesmo quando a gente tá fazendo uma lei que é... Prajante. Nós estamos criando. Brasil, né? Nossa, sociedade civil. Estamos criando uma lei que vai favorecer a nossa indústria e tal. Mesmo quando a gente faz isso, a galera lá de fora quer influenciar. Quer ganhar uma graninha aí. A gente acha que às vezes o nosso mercado não tá tão aquecido ou não é tão importante assim no grande jogo global das coisas, ainda mais falando em videogames? Ledo engano. E aí, o que aconteceu foi tentaram fazer essas alterações, só que no final, através de muita negociação lá dentro da própria câmera e tal, nenhuma dessas alterações foi pra frente e o texto original de fato foi aprovado. O texto que a gente até o momento e tudo que a gente sabe, super positivo pra nossa indústria. É uma grande vitória pra gente. De verdade. Quais são os próximos passos agora? Próximos passos são, agora aprovado na Câmara, ele vai pra sanção presidencial. Lula vai ter que dar uma olhada, possivelmente não Lula em si, mas enfim, assessores vão dar uma olhada. Ministérios também que estão envolvidos nessas questões de regulamentação e por aí vai, precisam dar o parecer técnico sobre os negócios. Sanção presidencial. E aí, depois da sanção presidencial, se ela acontecer e ao que tudo indica deve acontecer sem nenhum tipo de alteração de novo, porque daí teria que voltar pra câmera, é um inferno, aí falta um último passo antes desse projeto de fato começar a afetar o mundo real, que é a regulamentação. Sim, que é o mais difícil. A regulamentação a gente sabe que às vezes demora muito tempo. Porém, as pressões que têm sido feitas pra que isso aconteça, pra que o marco legal dos games avance, elas estão muito fortes. Então elas estão acelerando um processo que geralmente já era pra ser um pouco mais lento. Então a gente está conseguindo acelerar bastante essas coisas. Boas notícias, mas ainda assim, a gente precisa ficar ligado, a gente vai continuar noticiando aqui, a gente vai continuar acompanhando como que está rolando as novas fases, isso aqui, porque enfim, essas duas partes, sanção presidencial e depois regulamentação de fato, que é quando a gente coloca, quando são definidos como serão feitas, quais serão as regras de fato que precisarão ser seguidas, quais são os instrumentos e os órgãos que vão acompanhar cada uma dessas novas diretrizes do governo pra que elas de fato sejam implementadas e estejam sendo seguidas por todo mundo. É isso, gente. Muito boa a cobertura do Caio, muito sóbria, muito necessária. É uma lei que beneficia a todos, é uma lei que... A cartilha LulaPlace teve alguma contribuição, foi essa, não foi a criadora dessas propostas, essas propostas vêm da indústria, veio de desenvolvedores que enfrentam problemas com tributação, que enfrentam problemas com o Death Kit, que enfrentam problemas com a indefinição do KNAI, então tudo isso vai ser mudado justamente por conta do marco legal dos games. Eu tenho orgulho de ter apoiado esse projeto nessa versão de reta final, de a gente ter combatido as apostas, de a gente ter combatido qualquer tipo de infiltração, porque jornalismo, gente, jornalismo tem que ter lado. Jornalismo... Nós defendemos as causas progressistas, nós defendemos o trabalhador, nós defendemos aquilo que realmente faz a diferença para o mercado. O bom consumo, não o consumo só desenfreado pelo delírio de bilionários. A gente tem que pensar no povo, na população e esse marco legal teve uma discussão muito madura em torno de todos os preceitos que envolvem ele. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou muito feliz de ter feito essa cobertura e vou continuar obsessivamente atrás de tudo para a gente entender absolutamente todas as questões. E é isso, meus caros, minhas caras. Vida longa e próspera, cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.